Em entrevista recente para o canal oficial do UFC no Brasil, Anderson Silva contou uma história curiosa. Em 2012, após nocautear Stefan Bonner no Rio de Janeiro, ele decidiu se retirar do MMA. Abre aspas, eu queria parar, queria um tempo para poder ficar com a minha família. Eu vinha fazendo isso por muitos anos e estava perdendo contato com os meus filhos. Estava só treinando e não estava funcionando mais para mim. Ele comunicou isso ao UFC e Dana White imediatamente, sem nenhuma intenção de perder uma das maiores estrelas do esporte, Agil. Ele e Lorenzo Fertitta, dois dos donos do UFC na época, presentearam Anderson com um Bentley GT Continental, carro avaliado em 174 mil dólares. Como sabemos, o brasileiro eventualmente mudou de ideia e em julho de 2013 ele foi nocauteado por Chris Weidman. Anderson descreve a sua falta de motivação com essa frase, abre aspas. Um dia antes de começar o camp para o Weidman, eu já estava muito saturado. Nunca falei sobre isso e nunca tinha usado o termo ser. E disse para minha esposa, se eu vencer, vou parar. Não quero mais lutar. Essas palavras não soaram bem para Ray Longo, um dos principais treinadores de Chris Weidman, que disse o seguinte no podcast MMA and Beyond. Ele basicamente está dizendo que é uma p***. Eles o compraram. Para revanche, deram voucher do McDonald's ou um vale-presente do Starbucks? Não entendi o que ele quis dizer. Depois da primeira luta, ele deve ter jogado o Bentley numa parede. Antes de qualquer coisa, Longo disse isso tudo rindo, em tom de galhofa, bem-humorado. E ele sempre foi conhecido também por ser indiscreto e expansivo. E francamente, tirando aquela palavra mais forte, dá para entender por que o cara se irritaria. Ele deve sentir como se Anderson estivesse diminuindo o maior feito da vida de um cara, que é como se fosse seu filho. Em caso parecido, lembro muito bem quando Anderson disse que aliviou Thales Leites, porque esse era seu amigo. Dias depois, Dedé Pederrira, líder da Nova União na época, escreveu uma carta aberta para a imprensa pedindo para que isso nunca mais acontecesse. Mas essa narrativa do Anderson para a primeira luta contra o Weidman faz, sim, sentido. E ela bate muito com a entrevista que ele deu para o Joe Rogan dentro do octógono depois da luta no UFC 162. Quando perguntado se ele queria revanche imediata, a resposta foi, abre aspas, Não, o Chris é o campeão agora, ele é o melhor, acabei o meu trabalho, não vou lutar mais pelo cinturão, vou mudar a minha vida porque trabalhei muito duro por muito tempo, estou cansado, vou relaxar e voltar para a minha família. Lembro bem que na época o Anderson Silva parecia que tinha tirado um caminhão das costas, parecia até aliviado por pela primeira vez em 5, 6 anos não ter a responsabilidade de portar o cinturão. Agora, claro, dá para imaginar como seria a história do Anderson Silva se ele tivesse batido o pé e pedido as contas ainda em 2012. Ele seria até hoje o homem que ostentou um cinturão do UFC por mais tempo, 2.457 dias. Ele teria se retirado com 37 anos e invicto no UFC, 16 lutas e 16 vitórias, 11 nocautes e 2 finalizações. Ele também não teria perdido 6 vezes, não teria fraturado a perna e não teria se envolvido em 2 casos de doping. É capaz que hoje fosse uma unanimidade no topo da lista de melhores da história e por isso colheria dividendos até o dia da sua morte. Mas acontece que não é tão simples assim, se fosse, juntando as histórias do MMA com o boxe, não encontraríamos apenas um punhado de lutadores que pararam no topo. Vamos pensar talvez em George St. Pierre, Floyd Mayweather, Lennox Lewis e não tem muitos outros nomes. E detalhe, Floyd já abandonou a aposentadoria 3 vezes e o GSP uma. Ainda assim, para vocês verem como nada nessa vida é perfeito, o canadense, por exemplo, desde então convive com insinuações de que correu do Johnny Hendrix, do Camaro Usman, do Tyron Woodley e etc. É um pouco daquela velha frase, né? Ou você morre como herói ou vive o suficiente para se tornar o vilão. Mas sinceramente não acho que o que convenceu o Anderson a seguir em frente em 2012 foi o carro de luxo. Ser um herói para milhões de pessoas, receber elogios e presentes, ser temido, dar entrevistas, treinar todos os dias com seus amigos com o objetivo de ser o número 1, ter Burger King, Nike e o seu clube do coração como patrocinadores, tudo isso é viciante. É como uma droga que quando o efeito passa, você procura desesperadamente sentir de novo aquela onda. E foi basicamente isso que aconteceu desde que o Weidman o nocauteou. Anderson quis recuperar o prestígio que sempre teve, só que já perto dos 40 anos, vindo de lesão grave e em declínio físico. Semana passada, Anderson completou 45 anos e ainda não tem data para parar. Ele é o atleta ranqueado mais velho em atividade no UFC e acumula 6 derrotas e 1 no contest nas últimas 8 lutas. E vou seguir batendo na mesma tecla aqui. Se a ideia é continuar, a única luta que faz sentido para ele é a trilogia com o Weidman. Outro ex-campeão, cara de nome, que não é mais garotinho, já passou dos 35 e vive fase igualmente complicada. Podiam aproveitar que a luta contra o Jack Hermanson e as revanches drúxula contra o Yoel Romero caíram por terra e marcar logo. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa nova treta envolvendo o Anderson Silva? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre um arquirrival do Anderson, o Vitor Belfort, que já tem em vista qual será a sua última luta ir lá no UFC de Singapura. Vocês conferem clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.